Mamãe poderosa ou mulher maravilha? Ela tem tanta força e isso me inspira. Mamãe maravilha, ela é maravilhosa. Simplesmente faz tudo. Ela tudo controla. Mamãe maravilha lava, passa e cozinha. Ela cuida da casa e de toda a família. Cuida de mim e sua prioridade eu sou. Mas não é empregada, ela faz por amor. Mamãe maravilha sempre sabe de tudo. Com visão de raio-x, ela enxerga o meu mundo. Está sempre orando e ligada com Deus. Como é cuidadosa, cuida sempre do seu. E maravilha toma alguma vitamina. De onde vem tanta força e sabedoria? Ah, já sei. Essa força vem do Senhor. Que Deus continue dando saúde, renove suas forças, fortaleça e guarde por onde ela for. Te amo, mãe. Você é minha mamãe maravilha. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha.